Aliás, eu recebi alguns comentários sobre as suas lives que você faz. E aí o pessoal às vezes discorda um pouco de algumas temáticas. Como é que você encara isso aí? O pessoal não concorda com o que você fala? Eu acho que ninguém está aqui para agradar gregos e troianos. Normal, nem Jesus agradou a todos. Então eu não tenho a preocupação de agradar. Nós temos lives de atendimento fraterno, tem lives de debate, de conversa, como é aqui. Só que eu não tenho a estrutura da TV. Lives mesmo de YouTube, mas simplificadas. E a gente tem o atendimento da live de mesa branca também. Talvez seja nesse ponto algum tipo de preconceito. Mas eu falei antes em revolução e eu sei que estou nesse mundo para isso. Eu queria fazer uma observação. Tem uma frase do Paulo, já que ele está em voga em função do filme. Ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Só que para você saber o que é lícito para você ou não, você tem que conhecer outras coisas. Se você se fecha, você talvez está perdendo uma tremenda oportunidade de experienciar coisas que podem te transformar. Mas aí você se fecha. Então é que as pessoas interpretam essa frase do Paulo para se fechar, entende? Quando na verdade é uma frase para você se libertar. Olha, tudo me é permitido, nem tudo me é lícito. Só que para você saber o que é lícito, você tem que conhecer e não se fechar. Se o Espiritismo é algo bom para todas as pessoas, por que ele precisa ser fechado? Ele deve ser quanto mais aberto, melhor. Porque o que é bom é para ser mostrado. Eu acredito que dentro do Espiritismo não exista autoridade sobre a face da Terra. Não. Não existe. Não existe. Existe a espiritualidade. E a ela eu tenho o meu comprometimento. Então se alguém tem alguma dúvida sobre isso, como eu digo em todos os meus vídeos, eu dou cara a tapa e às vezes atendo as pessoas sem saber com quem eu estou falando do outro lado. Correndo o risco de ter pessoas só querendo testar o que você está falando e etc. Então o que eu tenho para compartilhar?